Olá, eu sou o Banzai e bem-vindo ao Banzai Games. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Meus amigos, estamos aqui com Spirit Flare. O joguinho aqui já lançou faz um tempinho, estamos pelo Game Pass, né? Quem quiser me adicionar tá aqui, ó, Banzai, blá 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 blá. Vamos iniciar o jogo aqui, ó. Modo solo. Dizem que esse jogo é muito interessante, cara, eu não joguei ainda. Vamos lá. Caraca, velho. Bonito, hein? Ah, finalmente. Um app? Um instante... O que era? Achei que você não fosse mais acordar. E é bem irônico, não? Eu sou o Caronte. Parqueiro dos Espíritos, caralho. Bem, eu era até você chegar. Não posso dizer que fico triste por ir embora, mas eu ainda tenho algumas coisas a fazer. Infelizmente, você vai ter que cuidar das minhas pendências. Afinal, é meu último dia. E você é... Estela... 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 Bem-vindo, Estela. Estou vendo que você trouxe um amigo. Como ele se chama? Tá foda-se aí. Tá foda-se aí. Então vocês dois vão dividir o fardo? E vão herdar de mim? Como eu disse, alguns minutos vão desaparecer desse mundo. Por isso que você está aqui. Caraca, ela virou... Caralho, velho. Você será a nova barqueira dos Espíritos. Caralho, mano. Escute. Sua série é bem simples. Mas nada fácil. Busque Espíritos errantes que estão presos nas ilhas e quando estiverem prontos, traga-os para cá. As almas dos que estão morrendo não conseguem fazer a travessia sozinhos. Tentei que ajudá-los a realizar seu último desejo e serví-los até o último suspiro delas. Caraca, velho. Jogo bonito, mano. Aquela ponte redonda ali é o portal eterno. O alfa onde tudo começa, o ômega onde tudo termina. Ali é o liminado da existência, é o lugar onde todas as jornadas se completam. Platon. Não existe tarefa... Mas importante... Nunca se esqueça disso, Stella. Eu queria lhe dar uma coisa. Agora, tome muito cuidado com isso aqui. A luz é eterna. A simula da função que você desempenha aqui é a única ferramenta que você vai precisar. E aí, aqui você está. O próprio. Gato safado, gato pegou outra bola, mano. Bom. O que está resolvido? A luz é eterna para ajudar nos seus percursos. Olha a luz que brilha na escuridão, é uma derradeira esperança do que se foram. A porra, velho. A esperança é uma chama. Uma luz que nunca fraqueza o farol da eternidade. Uma oferta pesada e inconveniente, mas não uma missão mais nobre e mais importante do que essa. O destino das almas está em suas mãos. Veja bem, eu fiquei aqui, é... Estou verbado no começo. Só se concentrar bastante. Passa de cada vez. Logo você vai se acostumar com esse lugar. Com esses momentos. Vocês são os novos parqueiros dos espíritos, afinal de contas. Só mais uma coisa. Quando eu me for, você vai ter que encontrar o seu próprio barco. Até mesmo o barco dele é uma merdinha, né, velho? O meu não serve pra você. E vai desaparecer assim que eu me for. Se você remar na direção certa, durante algum tempo, você deve encontrar um barco não muito longe daqui. Provavelmente. Chegou a minha hora. Lá vou eu. Adeus, Stella. E boa sorte. Você vai precisar. Caralho, mano. Som estourando, velho. A porra. Tá. Antes eu vou... Caralho, o som tá estourando aqui, ó. Vamos deixar tudo. Tudo padrão aqui. Eu acho que ficou bom, né? Nossa, tava estourando, caralho. Vou pôr aqui embaixo, hein. Assim, ó. Eu acho que tá... Eu acho que tá bom aqui, assim. Acho que tá bom. Ó, que jogo interessante, cara. Então, viramos o novo barqueiro da morte, ó. Minha amiga, não faz isso não com essa bolinha aí, velho. Eu vou ficar eterno lá, velho. Certo. Tem alguém ali em cima, hein. Precisa em barra de espaço para pular. Segure em barra de espaço para pular mais alto. Uou. Ó, vou pular aqui. Deixa eu ver. Se eu pular sozinho, se eu segurar... Segurar... É. Segure S e abarra de espaço para descer. Stella. Uou, quem é, hein? É você mesmo? Fique em pé direito... Fique em pé direito e me deixe dar uma olhada em você. Você está ótima. E vejo que dá fudio e também está aqui. Vamos ter que encontrar um rolinho... Um rolinho. Tirá-lo pelo... Ah, não pode ser tão óbvio. Sou eu. Gwyn. Que bom que você me encontrou. Ela é muda, velho. Mas se você está aqui, isso quer dizer... Hã? Essa é a nova baquera dos espíritos. Está substituindo o caronte. Estava tentando me livrar dele e vim parar aqui para o acidente. Estou preso nessa ilha nojenta há cerca de uma semana. Vivendo de sardinhas e cigarro. Cigarro. Cigarro, velho. Engraçado que antes eu era acostumado... Eu costumo atirar sarro dos apuros, né? Caramba, mano. Vejo que você tem uma luz eterna agora. É claro. Está vendo aquele barco ali? É esse. Olha em cima dela um espírito. Está claramente em mau estado, mas vamos levá-lo. Aposto que funcionava, já que você é a barreira dos espíritos. Aposto que vai funcionar, já que você é a barreira dos espíritos, tá? Está bem, me conte lá no Convés. Eu explicarei tudo, tá bom? Vamos para lá, né? Vamos aqui aqui. Ó. Caraca, ó. O baquinho aqui. Ó. O que dá para fazer cair um gato? Caraca, gato. Aqui. Ok, lá vai. Espero que meu casaco de pele não estrague muito. Um house, velho. Ótimo. Eu não sou muito de me entusiasmo, mas estou com um bom recente mesmo. Melhor do que imaginei. Então? O que tu te digo, o barco agora é seu. Não acha? Não. Que bom. Como você é a barreira dos espíritos, seu trabalho agora é reunir espíritos errantes. A borda, eles vão assumir sua força verdadeira. Olha a sua forma, cara. Força. Pelo menos essa é a minha teoria. Tá, tá, tá. Por que você está me olhando assim? Você tem que vir me dar um abraço. O quê? Olha. Temos dar, comida. Ah, que velho. Ele sai no item para ver as informações. Caralho. Conversar. Abraçar. Humor. Comida favorita. Gosta, não gosta. Abraçar. E aí? Agora sim. Vem comigo. Agora. Vamos dar uma olhada nesse caos. Contrato, pessoal. Ah, não. Então, o quê? Que bagunça. Parece que até o quintal da tia Petúnia. Que belho bagunçado testemunho a preguiça de alguém. Ou a incapacidade terrível de se livrar de qualquer coisa. Então, no caso, melhor darmos um jeito nisso antes de... Que a minha alergia tá aqui. Deixa eu pensar. Vou ter que limpar, né? Só um jeito de limpar isso tudo. Tem que conhecer o Albert. Ele vai ser seu consultor naval de confiança. Faz um pé de infame. Mas o único jeito de consertar o seu barco. Melhor ir logo ao estaleiro do Albert. Onde é que fica isso aí? Você deve estar se perguntando como você faz quando você tem barco. Ah, tá, tá. Me fala se tome aqui essa chave que eu treino a ilha. Tá vindo barco, velho. Tava com você. Ela destranca a porta daquele cabine na porta. Ah, você vai encontrar um projeto de mapas. Como é que eu sei tudo isso? Bem. Vocês sabem que eu estava planejando uma fuga. Vocês sabem que... Acho que elas eram amigas. Não sei, velho. Fez tudo meticulosamente. Muito, muito, meticulosamente. Agora vale abrir a cabine, Stella. Não, deve ser difícil usar o projetor. E depois só precisar marcar o estaleiro do Albert no mundo. Vem, Mi. Opa. Pressione Tab para rever os perdidos ativos, tá? Meu amigo, velho. Liga o barco. Nossa senhora. Aqui. Abriu. E se meteu o quê? Opa, opa. Ela pode dormir, né? Caralho. Olha lá, olha lá, olha lá. Prrrr. Ah. Porto out. Meu amigo. Caralho, velho. Zum, 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 zum. Portal. Talheiro Albert. A gente tá aqui, né? Então vamos pra cá. Uma viagem. Ah. Savelas, capitão. Stella. Pelo que eu entendi, o barco é limitado pela sua luz eterna. É assim que cruzou o oceano, revela os espíritos perdidos. Também explica que não consegui fazer nada sozinho, temos que admitir. É bem fascinante. Olha. Tem que você deve estar se sentindo sobrecarregada. Caralho de o portal dos eternos, os barqueiros e os espíritos... Caralho. É muita coisa. Isso daí. É muita coisa. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo. É, o que está acontecendo? Vai entender não até agora. Nem você sabe, né? Mas estou aqui para lhe dar apoio. Parei tudo para ajudá-la a tentar entender isso tudo. Como falei antes. Queria ter partido sozinho, mas por algum motivo não. Agora que estão vendo você, acho que sei o porquê. Vou lhe dar um pouco de espaço agora. Eu deixo de explorar o barco. Você pode tentar usar aquela coisa de vara de pesca. O bonde é só o ostro. Ok. Temos aqui. Olha que sujeirada, velho. Caraca, é muita coisa. Muito. É o quê? Espera de pescar, velho. What the fuck? Ué, como é que funciona? Segurei para puxar a linha. A hangue. Ué, facinha, velho. Vai, 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 vai. Pesca, pesca, pesca. É, não está pescando nada, né, velho? Acho que sim. Para o martelo. Ficou clarega. Bom. Aqui estamos. Agora, vou descobrir o estaleiro de Albert. Bonitinho, velho. Que jogo bonitinho, mano. Agora, para a pestelha do Albert, vamos para aprimorar seu posto de projetos. O único comandeiro de limpar esses caras. Todos fico curioso saber que não vai... Tá. Vou jogar pelo cheiro, terão menos sete tipos diferentes de pó e sujeira ali. Véi. Ta vela, as cantas estão. Ah, calma, mano. Pop, velho. Ah, opa. O quê? Bem-vindo ao meu estaleiro, jovem. Onde os preços são os melhores amigos do cliente. Era o tamanho do barco dele? Ah, é o meu. Meu nome é Albert e estou no mercado de construção nova... Ah, vamos. Devo presumir que você é a nova barqueira dos espíritos. Bem, é claro que sim. Acho que você conseguiu dar partida naquele barco e trazer até aqui. Bem, estava certa em mandá-la para o meu mid-preendimento, tá? Vamos ver o que tem aqui. Um barco bem bonito. Engraçado com o que parece como que eu construí tempos atrás deixei meu antigo estaleiro. Acho que é dele, né? Seja bem, caronte. Não estava nada feliz com a arca sombria e humida dele. Na verdade, ele sempre reclamava de... Mas o cliente sempre tem razão, né? Então construir uma arca nova é melhor. Mas é claro que ele nunca abandonaria seu antigo barco. Antigos hábitos são difíceis de largar. Mas não se preocupe. Pode ficar com esse. Mas vamos chamar isso de empréstimo. Deixe-me dizer uma coisa. Lá vem. Vamos com a melhor pedra sobre o costão daqui? Nem eu. Ainda é uma obra em projeto. Progresso. Enfim, como um pouquinho de amor esse pássaro voltará a brilhar. A primeira coisa que você vai fazer é precisar de uma mesa de projeto decente. Como é ser de sorte, eu estou particularmente gerando. Mas vou oferecê-la a você. Uh, graças. MC. É só o básico em termos de funcionalidade, tá? Mas cobraria um valor tão baixo pelos próximos operamentos que você vai querer fazer logo tudo. Tá, mas cobraria um valor tão... É só direcionar para aprimorar o barco. Tá. E aí? Construção... Conversar... Aprimorar. Puta, que pariu, velho. Tamanho do barco, né? Galho! Caixa de correio. Não tenho. Isso aqui? É. Porra! Ah, não tenho grana, velho. Não tenho reais aqui. 1.200. Tenho. Ah, isso aqui é de graça, né? Ah. Véio, vocês vão acreditar. Legal, né? Mas se você quiser aprimorar o barco, eu vou fazer isso comigo. Quando... Eu vou começar a assistir que o barco está ficando pequeno para os espaços de M&D. Até mais. Caraca! Construção para iniciantes. Cadê? Eu já fiz, porra. Ah. Então... Fizemos o... O moramento, né? Perfeito. O Hobbit deu a mesa de graça para você e ele disse que precisou o barco para você. Não me cheira bem. Não sei o que estava passando na cabeça dele, mas boa coisa não pode ser. Ah, enfim. Vamos nos concentrar na teléfono de agora. Ele em paz se convés. Passou a mesa de projeto nova que fica acima da cabine e selecione mover. Lá você consegue remover em qualquer condição e recuperar lá está. Tá? Tá? Pão, 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 pão. Pão. Ah, modo foto. What the fuck? A gente tá. E aí? Reciclar? Reciclar? Toma. 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 Maravilha. Eu nem acho. Isso aí é muito bem, Estela. É melhor que você tenha recurso suficiente para pôr uma casa de hóspede no seu barco. Por que necessário. Os espíritos de serem chegados como eu vão precisar de um lugar temporário para relaxar e dormir. É, e talvez não dormir. Posso afirmar que ninguém gostaria de passar mais uma noite lá. Mas é melhor do que dormir no convés, tá? As trilhas são lindas, mas o chão de madeira é duro, nem vou falar da umidade, tá, 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 tá. Vou deixá-la em paz. Divirta-se. E agora? Construir. Porra. Caralho, deixa eu ver aqui. Casa de hóspedes. É, é a regra de cuidar. Porta. Caralho, dá pra fazer o quê? É, dá pra fazer por enquanto. Só isso aqui. É, construir com espaço. Ó. Caralho. Ia, dá pra fazer. Aqui, ó. Cara, eu deixo assim, mano. O que vocês acham? É, galerinha, eu vou deixar bem alto assim. Não sei, velho. Deixa baixo, né? Ó. Não quero muito alto, não. Tá. Pois. Por enquanto você dá pra fazer isso. Poma, poma. Caralho, muito bem. Essa casa de hóspedes é muito bonita. Devei o seu toque. Ótimo trabalho, como sempre. Agora, finalmente, vou ter um lugar para sentar e apreciar a vista. Ah. Espere. O que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo. Já devia saber. Na verdade, estou com fome. Muita fome. Você sabe que eu sou péssima na cozinha, mas se ele virou bem, você é a cozinheira de mão cheia. Mas já pescou uns peixes também. O problema é que eu não posso comer um peixe cru inteiro. Eu posso tentar, mas certamente vai engasgando e morrendo. Você está morta, né, velho? Então, por favor, use mais um pouco da sua mesa de projeto e construa a cozinha a bordo. Porra, velho. Prova-se. Geleia luminocente? Só existe se a gente conseguir isso. Eu devia ter falado antes, mas eu tenho aqui. Vamos medir uma coisa. A presença tão sobre aqui é pra voar até a mim. Um vaso que encole todas as coisas, inclusive a luz. Que adota muitas fortes. Pra mim, sempre foi uma com a bíblia. Geleia luminocente que eu sei pra cozinhar bem. Certo. Eu não tenho opção. Vou ter que encarar meus medos. Vou ser eu consigo. Eles vão aparecer no seu mapa. Uma mancha negra. O mais puro medo é que tu tá. Precisa ir, tá. Caralho, deixa eu entrar na casa dela. Ai, que da hora, mano. Vou abraçar. Obrigado, mas não precisa. Ah, que... Vamos lá se lascar. Caraca, mano. Pan. Pan, pan, pan. Vamos ver se dá pra fazer uma cozinha, cara. Disse isso aqui, isso aqui. Caraca, que jogo foda, velho. Toma, toma. O mapa? Cadê o mapa, velho? Alguém? Tá. Ok, né? Caraca, velho, ó. O que? Cachotes? Interessante, mano. É gigante o mapa, velho, ó. O que? Águas vivas. Interessante, galerinha. Interessante demais esse jogo. Mas ele vai ficar pro próximo vídeo. Que é uma série dele. Deixa o like e compartilha ele aí. Deixa nos comentários o que você acha. É uma série do... E eu faço, cara. Achei muito bonito o jogo aqui. Muito bonito mesmo, cara. Então, eu sou obrigado por ter assistido até aqui. Se não é inscrito. Se inscreva. Deixa o like. Até a próxima. Falou.